Meu amigo, minha amiga, quanto será que vale hoje as duas moedas mais valiosas do cruzeiro antigo? Então, para vocês entenderem direitinho, eu trouxe aqui a primeira série de moedas do cruzeiro, moedas que foram cunhadas em um, dois e cinco cruzeiros, dez, vinte e cinquenta centavos, a partir de mil novecentos e quarenta e dois. Mas, tem um detalhe que poucas pessoas sabem, porque eu vejo muita gente fazendo pergunta, quando você faz vídeo de uma moeda, a pessoa vai perguntar, mas eu tenho com essa outra cara aqui, eu tenho com esse outro moço aqui, eu tenho, então, eu vou explicar nesse vídeo, é um vídeo voltado para a numismática, claro que eu vou mostrar a tiragem e os valores dessas duas moedas que eu falei, que são as mais valiosas do cruzeiro antigo, mas eu vou explicar, porque aqui é um canal de numismática, então, eu tenho a obrigação de explicar tudo nos mínimos detalhes. De repente, você, alguém que está assistindo aí, sabe tudo, até mais do que eu sobre numismática, não precisa desse vídeo, mas creio eu que 90% das pessoas que vai abrindo esse vídeo aqui no momento, inclusive pessoas que estão chegando no meu canal pela primeira vez, nem me conhece, está vindo das redes sociais ou indicado por alguém, tá, eu já deixo aquele muito bem-vindo, muito obrigado aí por iniciar o vídeo, só peço que você vai até o final, que o vídeo é recheado de informações. E voltando no que eu falei sobre detalhes dessas moedas, Então, 10, 20 e 50 centavos. Então, as primeiras moedas foram em homenagem a brasileiros ilustres da série Getúlio Vargas. Um e dois cruzeiros, cunhados de 1942 a 1956. A de cinco cruzeiros, apenas de 1942 e 1943. As moedas do Getúlio, veja bem, foi dividido aqui, 1942 a 1947. 1947 a 1956, sobe essas daqui, ó. Ela foi mudada. 10 centavos do Getúlio para 10 centavos do José Bonifácio, 20 centavos do Getúlio para 20 centavos do Rui Barbosa, e 50 centavos do Getúlio para 50 centavos do Dutra. Mas confunde muita gente por causa disso aqui, que no reverso são todas iguais. Só muda no anverso a carinha dos brasileiros ilustres. Aí muda da série Getúlio Vargas, 10 de 20 e 50 centavos, para José Bonifácio, Rui Barbosa e Presidente Dutra. O correto? Detalhe, importante. Essas moedas foram cunhadas em bronze a alumínio. Porém, as duas primeiras aqui de 10 centavos, de 20 centavos e de 50 centavos do Getúlio Vargas, foram cunhadas em níquel rosa. Então aqui, ó. Cunhadas em níquel rosa. 42 e 43, certo? Então deixa eu puxar aqui, ó. 20 centavos, 42 e 43, e 50 centavos também, ó. 42 e 43, ó. Tá? Então, 42 e 43, níquel rosa. Outro detalhe importante para vocês saber. 1943 teve níquel rosa e bronze a alumínio. Então nas moedas de 43, foram duas moedas de 10, 20 e 50 centavos. Gostaram? Amigo, minha amiga, só quem tem de verdade mostra ao vivo e a cores. Isso aqui é a numismática brasileira. Duas moedas se encontram. A de 47, de 10 e 20 centavos do Getúlio, com a de 47, de 10 e 20 centavos do Zé Bonifácio e do Rui Barbosa. Encaixado aqui, duas moedas de 10 centavos de 1947 e duas de 48. Então vou mostrar aqui as duas de 47. Ó, duas de 47, ó. Uma do Getúlio e outra do José Bonifácio, certo? Duas de 47. Então em 1947 tem duas moedas de 10 centavos. E em 48, em 48 tem duas moedas de 20 centavos. Uma do Getúlio e outra do Rui Barbosa. Gostaram? O vídeo pode tirar qualquer tipo de dúvida que vocês têm em relação a essas moedas aí de bronze e alumínio, moedas de níquel rosa. Duas moedas do mesmo ano, moedas de caras diferentes, brasileiros ilustres, da primeira série, da segunda série. Então não tem como confundir. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, para que mais pessoas conheçam essas informações corretas e precisas. Outro vídeo numismática com essa quantidade de informações dessa maneira. Então vocês já ficaram sabendo que é uma de um e dois cruzeiros, 42 a 56. A de cinco cruzeiros foi quando apenas em 42 e 43. Essas daqui na primeira série do Getúlio Vargas. De 42 umas a 47, a outra 48. E essa aqui é a partir de 47 ou 48 até o ano de 1956. A quantidade de tiragem e os valores atualizados no catálogo Vieira. O catálogo Vieira saiu agora em final de julho desse ano, 2023. Duas moedas mais raras e cerca de 80, 90% dos colecionadores não têm essas duas moedas que eu vou mostrar para vocês. Não se esqueça de dar aquele like, aquele joinha, você que está chegando até aqui comigo até agora. Isso corou o trabalho, é como se fosse uma recomendação sua, uma carta de referência para a plataforma. Ela entende que você gostou e vai pegar esse vídeo e vai disponibilizar, vai enviar para mais pessoas. Aí você vai estar ajudando muita gente a receber esse tipo de conteúdo, muita gente que não sabe. Vai estar ajudando a plataforma, a numismática brasileira que ainda é meio carente. Vai estar dando aquela força, aquela colaboração, aquele apoio para o meu canal. Eu já te agradeço antecipadamente de coração e vamos agora para as moedas. Eu vou mostrar primeiro a quantidade de tiragem dessas moedas. A gente está falando da moeda de 5 cruzeiros, que é a moeda mais valiosa. 10 centavos, 20, 50, 1 cruzeiro, 2,000. Então 5 cruzeiros é a moeda mais valiosa do cruzeiro. Então vamos, aqui é a moeda de 5 cruzeiros. 5 cruzeiros, a gente está já abrindo uma página aqui, onde eu mostro aqui uma batida dupla. Matida dupla aqui, em cima, na fronteira do Brasil com... Sabia que o Brasil faz fronteira com a França? Muita gente não sabe disso, né? Por que o Brasil faz fronteira com a França? Ah, professor, que isso? A França fica lá na Europa. O Brasil fica aqui, continente sul-americano. Mas aqui, ó, tem o território francês, a Guiana francesa, né? Então o Brasil faz divisa aqui com a França, o território francês. Depois tem aqui o Suriname, tá? Tem a Guiana, o Suriname, que é a Guiana francesa aqui, ó. Perto, lá em cima do Ayapoc, lá no Amapá, aqui é o Amapá, certo? Aqui é o Pará, mas aqui a esquerda aqui fica Roraima. Bom, essa batidinha dupla. Na de 42 aumenta em 200 reais, na de 43 aumenta em 140, tá vendo? Bem de pertinho. Então a tiragem dessas moedas aqui, ó, a de 42, 1.150.000, a tiragem super baixa. E a de 43, 2.220.000, certo? Então vamos ver no catálogo Vieira agora. Esse aqui é o catálogo do mestre Gil Gomes. E agora vamos para o catálogo Vieira. Nossas moedas de 43 já valem 60 reais o MBC, 120 soberbo, 220 uma flor de cunho. E a de 42, 120 uma MBC, 200 soberba, 350 reais na moeda, flor de cunho, moeda do mapa do Brasil. Bronze e alumínio é o peso dela, 9 gramas, 27 milímetros. Se você não consiga montar a coleção dentro das suas séries, pode montar assim, ó. Uma de cada, né? Uma de cada uma aqui. Os brasileiros ilustres, Getúlio Vargas, essas três aqui de baixo e uma de cada de cima. Sei que essa aqui é bem difícil de encontrar. Uma coleção bacana aí. Então, quem chegou até aqui comigo, muito obrigado pela companhia. Obrigado pela atenção, por estar com a gente. Deus abençoe você grandemente. Aquele abraço. Aquele joinha, aquele like. O trabalho do canal. Meu trabalho. Muito obrigado mais uma vez. E até o próximo vídeo, pessoal.